Música Fala rapaziada, aqui é o FlorecivGame e hoje galera eu trago mais um vídeo para vocês, beleza? Todo vídeo de hoje galera é sobre a próxima atualização do Bus Brasil Simulador, beleza? Então galera, de começo deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho Eu vou deixar o link de um vídeo aí na descrição para vocês estarem assistindo que foi o primeiro vídeo de hoje Que não está com feedback muito bom, mas não tem problema, tem like pelo menos Mas passem lá quem não assistiu, beleza? Muito obrigado pelos inscritos, tamo junto Então galera, a novidade de hoje é tipo, os próximos ônibus que podem estar vindo no Bus Brasil Simulador Estou aqui no Instagram da LRW Games, que é a desenvolvedora do jogo E bora lá né, tem várias imagens aqui, só que eu quero fazer dois vídeos, não um só Eu quero fazer um vídeo mostrando esse vídeo aqui que é mostrando os ônibus E o outro mostrando as próximas linhas do jogo, beleza? Eu pretendo até trazer gameplays quando lançar a próxima atualização do jogo E galera, começando aqui o primeiro ônibus O primeiro ônibus galera, é um Caio Alpha, se não me engano Deixa a foto abrir aqui Aí galera, o próximo ônibus é esse aí, Caio Alpha No caso ele está montando o chassi Mercedes-Benz, se não me engano Deixa eu ver o que ele escreveu aqui Só mais alguns ajustes pessoal, logo mais ele virá para o jogo junto à atualização Tá muito top galera, tá muito top Se eu não me engano esse é um Caio Alpha Só esqueci o resto, mas ele é Mercedes-Benz galera, ele é um Mercedes-Benz Eu acho que tem mais fotos mostrando o interior dele Ele está bem modeladinho aí, não tem nenhum bug nessa parte de fora aqui do ônibus Tá bem legal, vamos procurar a foto do painel aqui para ver se tem A parte interior das cadeiras do ônibus Muito top, tudo bem modeladinho aí Vocês podem estar vendo aí, bem legal Top, os bancos com uma cor cinza aí, muito legal Ele ainda está modelando os vidros galera, do ônibus Eu não sei se ele já modelou, porque essas fotos aqui, se eu não me engano Faz um pouquinho de tempo Vamos ver o que ele escreveu aqui Um pouco sobre o Caio Alpha Aqui do chão do ônibus já está bem feito Está bem legal, vamos ver se tem outras fotos agora Aqui galera, a parte do painel do ônibus Aí galera, o que eu falei para vocês, ele é Mercedes-Benz mesmo Está ali a partir do painel dele, do volante Bem modeladinho ali, a partir de contar a velocidade do ônibus Contar giro e tudo mais Ali o bagulho de abrir a porta do ônibus Aquele negócio vermelho azul ali O câmbio do ônibus bem modeladinho E esse aqui é o motor do ônibus galera Olha como está bem modeladinho Os caras capricham na modelação do painel dos ônibus Vamos ver a próxima Aqui já é mostrando outro ângulo do painel do ônibus Está ali a cadeira do motorista Com a cor azul ali muito top Está bem modelado galera Parabéns para o... Eu esqueci o nome do desenvolvedor do jogo Mas parabéns para você mano Acabei achando outra foto do painel do Caio Alpha Mostrando outro ângulo né Da foto do painel aí Que está só mostrando o volante E a partir de contar a velocidade E o contar giro ali e tudo mais Mas então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Se inscreva aqui no canal Estou muito bem ansioso Para essa atualização estar saindo E vai lá Passa no canal da RLW Games Vai estar o link aí na descrição Vai estar o download aí do jogo na descrição Se eu não me engano A atualização ainda não saiu Se tivesse saído eles tinham avisado aqui no Instagram Mas então não saiu ainda a atualização E quando sair eu pretendo estar trazendo aqui para vocês Beleza Então galera Deixa o like aí Se inscreva aqui no canal E comente Compartilhe com um amigo E passe no vídeo No primeiro dia Ou no primeiro dia Porque tá loucão No primeiro vídeo do dia de hoje Vai estar aí na descrição Então galera Se inscreva aqui no canal Faça parte da família E até o próximo vídeo galera Fui